E agora, Sónia, o que é que tu vais ensinar-vos a fazer? Agora vou ensinar-vos a fazer um terrário. Sabem o que é um terrário? Um terrário. Vamos aprender. Então vai lá. A excelente é a nossa Teresa Chambel. Vai para a Teresa Chambel. Volta aqui. Então volte. Vai para lá. A própria Teresa, o Jardim. Não é o Jardim, é a própria Teresa. Boa dia. Olha lá, Sónia. Ainda por cima, vem sempre tão florida, com os títulos sempre tão bonitos. Tandango, as flores. Querem saber o que é um terrário? Ah, vamos já explicar tudo. Não sabem o que é um terrário. Vamos já explicar o que é um terrário. Mas já há dois tipos de terrários, que são os terrários fechados. Nós vamos tentar fazer os dois. Eu já tenho aqui um pré-feito. E os terrários abertos. Os terrários fechados têm uma história engraçada. Eles apareceram no século XIX. Houve um senhor chamado Nathaniel Ward, que era botânico e que estava muito triste que os seus fetos não conseguiam crescer com o nevoeiro de Londrina. Então começou a usar. Ele também estudava insetos. Usou aquelas cápsulas de vidro, aqueles recipientes de vidro, para pôr os seus fetos. Sim. E percebeu que eles se desenvolviam lá dentro. Desenvolviam bem. Portanto, passou a ser uma moda, na época vitoriana, às pessoas cultivarem dentro de frascos. Eram coisas mais artísticas. Era quase obrigatório. No frasco aberto eu ainda compreendo agora. No frasco fechado. Isso é que tem graça. Isso é que nós vamos fazer. E podemos até já começar por fazer. A diferença é que eu, para frascos fechados, vou ter que ter plantas que gostem de ambientes tropicais úmidos. Portanto, para plantas verdes, como esta selanginela, esta fitónia que eu vou utilizar, estes ficos. Para os terrários abertos que vamos fazer a seguir, eu tenho que ter plantas que gostem de secura. Porque a ideia do terrário é que se veja um bocadinho também da terra, não é? Claro. Mas ainda assim, os que estão fechados, algum oxigênio está lá dentro, não é? Mas tem que se ir abrindo ou não? Não. A ideia é... Isto é muito engraçado. Pois, é curioso. Isto de qualquer frasco dá, quanto maior a abertura, mais fácil de trabalhar. Este, por acaso, é um bocadinho pretinho. Aqueles dois que eu fiz, depois podemos abrir só para mostrar. E depois a drenagem é feita, vamos fazer como fazemos sempre. E vamos fazer depois igual àquele, que é pôr uma camada de leca, o geotáxtil. E depois o substrato, neste caso um substrato adaptado a este tipo de plantas. Então a fórmula é igual? É sempre igual e vamos fazer igual depois naquele. De início, como num canteiro? Como num canteiro, como em qualquer floreira. Depois a diferença é o tipo de planta que nós vamos escolher. Neste caso eu escolhi uma fitónia porque é de facto a mais resistente para este tipo de solução. E vamos colocá-la aqui dentro. Isto, agora vamos ter que pôr o substrato. E agora virou moda outra vez? Agora isto virou moda. Isto foi moda nos anos 70? Claro, há uma moda hippie ter estes terrários em casa. Deixou de ser moda e agora é uma grande moda. No Brasil voltou a ser quase uma tendência de decoração. E nós começamos a ver, já não havia quase... Agora começam a haver até uns terrários mais bonitos, umas coisas artísticas das marcas de decoração. Mas isto não vale a pena porque isto com qualquer frasco de vidro, estes das bolachas, estes dão perfeitamente. E estes aquários, os antigos aquários, fazem terrários muito interessantes. Pois é. A graça é que isto... Isto dá para fazer em frasquinhos de vidro. Um aquário beninho arrumado que já não uso. E até as crianças fazem isto dentro de lâmpadas, agora nas escolas, às vezes, em frascos pequeninos. Depois tem que escolher uma planta pequenina e tem que ser uma pá. Acho que é o típico feijãozinho. Pois, mas isto é mais que estas coisas da minha escola. Porque este aqui depois fica aqui fechado. O que é que eu vou fazer depois? Qual é que é o segredo disto? No fundo não é segredo nenhum, é a natureza a trabalhar por si. É. Agora, o que... Para mim o que tem mais graça nestes terrários depois também é o acabamento. Eu aqui vou-lhes pôr um bocadinho de musgo. Porque também é uma... Esta aqui é musgo verdadeiro, podemos ser. E vamos aqui forrar. Atenção que os terrários são para ser vistos de cima, mas também de lado. Por exemplo, convém ter algum cuidado. Convém ter algum cuidado para que isto fique bonito. Eu aqui só pus uma planta. Se for um maior, podemos pôr mais do que uma. Mas a ideia é que se veja também um bocadinho da terra. Eu depois posso pôr aqui. Fica bonito. Depois devemos pôr aqui também umas pedrinhas. E isto fica... Muito engraçado. Isto agora já é a decoração. Pronto. Isto agora é só para dar ideias. Eu trouxe aqui vários acabamentos. A casca de dinheiro, os calhaus, as pedrinhas mais pequeninas, o musgo. Depois é um bocadinho o que cada pessoa quiser. Depois, qual é que é? Como é que isto funciona? Eu depois vou pulverizar isto. Bastante. E... É o presente também muito engraçado. É o sinalizado. Isto demora 5 minutos a fazer. E vou fechar. O que é que acontece? Acontece que a planta pode estar aqui anos. Porquê? Porque ela... Com a água que eu lhe pus, não é? A água vai para o sol, depois vai evaporar, depois condensa, volta a cair para o substrato. E é um ciclo... Ela produz oxigênio e também gasta... Não é? Também produz de oxiterrónio. Portanto, isto acaba por ser aqui um pequeno ecossistema autossuficiente. É uma coisa, agiríssima, até para experimentar fazer com as crianças, cada uma ter uma. É assim, de vez em quando, daqui a 6 meses, virmos que isto está a começar. Se estiver muito embaciado... Se começarmos a ver que ela está a estragar, convém abrir e aí regar ou ver se se passa alguma coisa. Se tiver condensação ou mais, pode ser que tenhamos regado mais no início e temos que abrir um bocadinho. Mas a ideia é isto agora ficar aqui e não nos chatearmos mais com isto. E podem ser grandes, podem ser pequeninos. O efeito de decoração é muito engraçado. Podem enumerar, então, meia dúzia de plantas que sirvam para fazer terrários, não é? Porque nem todas se dão. Não. No fundo são as plantas de interior. Aquelas plantas que nos hortos e nos viveiros estão na secção das plantas de interior. E convém que sejam pequeninas, porque elas aqui também não convém que cresçam muito, não é? Se não depois acabam. E que saibamos que não vão crescer muito. Portanto, esta que eu usei é a fitónia, é uma que eu aconselho. Pronto, má notas, fitónia. Fitónia dá. A que eu usei aqui neste, que podemos abrir. Este grande? Sim, foi. Não potei aqui para a gaveta. Suleirola. Suleirola. Esta é também uma fitónia, este aqui do lado. Vamos abrir só para se... Tem estes nomes um bocado estranhos. Depois temos o ficus, que é aquela trepadeira que se utiliza. Há uns vasos mais pequeninos. Eu acho que quanto mais pequenino o vaso, melhor conseguimos controlar. Sim, até conseguimos depois também afetar com outros alimentos. E depois também estas, as piperómias, que são também muito engraçadas. Isso não cresce? Cresce um bocadinho. Elas depois acabam por não crescer muito, mas por isso é que eu desechei espaço, não é? Elas têm aqui ainda bastante espaço. Tem uma margem. Tem uma margem para crescer. Agora vamos fazer aqui o terrário. Vamos fazer então o aberto. O aberto. Vamos pegar um aquário. O aberto é o contrário. Pois sim, infelizmente faleceu. Exatamente. E nós ficamos lá com o... Vou aqui fazer um bocadinho de barulho. Vamos pôr aqui a tal camada. O aquário me encanta. Convém que esta camada seja franca. Dois dedos, porquê? Porque isto não tem drenagem. Ou seja, o aquário não tem furo, tal como nenhum destes frascos tem. Portanto, eu aqui também pus dois dedos de argila expandida no fundo. Depois, vamos por o nosso geotástico. Eu aqui cortei um bocadinho mais pequeno para ele não se ver, porque aqui eu não quero que isto se veja à volta, não é? Eu agora vou utilizar uma pá maior, senão nunca mais daqui saímos. Isto é muito engraçado. Há quem faça isto até com estas plantas suculentas e depois utilize-se para as crianças brincarem com o pôr bonequinhos de madeira. Isto no fundo são mínimos. Os brasileiros chamam a isto de minimundo. De facto, isto é um minimundo. A pessoa aqui pode acabar, as crianças, por brincarem também com as plantas. Sim, até podem deixar-lhe depois no quarto. Podem, perfeitamente, porque já desmistificámos isto de que podemos dormir com as plantas. Isto aliás, estas estão fechadas. Estas numa sala, não precisam de sol direto, precisam apenas de luz e, de facto, não dão trabalho nenhum. Esse é que é o grande ideal. Eu gostava que toda a gente agora fizesse um terrário e demonstrasse que, de facto, ele... Sim, podemos apelar a isso mesmo. Qual é o que dura mais meses? O anos? O desafio lançado pela Teresa Chambel. Há pessoas que dizem que tem terrários há três anos. Há três anos. Fechadinhos, sem mais nada. Vamos pôr esse desafio no nosso Facebook, então podem depois ir lá. Deixar as vossas fotografias de terrários e, daqui a uns meses... Identificá-los, para vamos ver qual dura mais tempo. Daqui a uns meses voltamos a falar. Exatamente. Portanto, agora vamos pôr aqui as nossas plantas suculentas e a ideia aqui é que elas não fiquem completamente juntas, porque isto também se chama terrário. Esta é como se chama? Estas são todas as férias. Isto é um sédum. É aquela cor assim definida. A ideia aqui depois é escolhermos plantas com... Estas folhas, quando caem, são ótimas, porque nós pômo-las num bocadinho de terra ou de substrato e desenvolve-se outra planta a partir daqui. Por isso, não desaproveitem. Quando as estamos a plantar, elas às vezes partem-se. Elas partem-se com alguma facilidade. Daqui agora a ideia é escolhermos... Este aqui também é um cato, podemos pôr também cato. Esse aí não tem, não precisam praticamente de manutenção nenhuma. Isto são ideias para a pessoa que ter... Não há razão para não se ter um pequeno jardim em casa, mesmo que se não se tenha espaço nenhum. Pode-se, como a Sônia está a dizer, reaproveitar os aquários e os frascos de vidro que temos lá para casa e fazer com pequenas plantinhas, que ainda para mais são baratíssimas estas plantas. Ou mesmo algumas jarras grandes. Dá perfeitamente. Exatamente. Largas, não é? E aquelas taças... E esta taça. Exatamente. Isto é quase uma taça de sobremesa. Era isso que eu ia dizer. E aquelas as bomboneras. Aquelas que depois têm uma tampa. Dá para fazer um fechado. Por isso, há taças que nós estamos a ter nos as nossas casas, às vezes, cheias de frascos de doce. Vamos reaproveitá-los. E vamos reaproveitar e fazer aqui, assim, umas coisas mais artísticas. E gastando muito pouco dinheiro, não é? Muito pouco dinheiro. E tendo as mãos na terra, que também é uma coisa sempre agradável, não é? Vou pôr esta aqui mais... Atividade para o fim de semana. Então não é? Com as crianças. Pode ser uma planta, duas, três, quatro, cinco, e depois é um bocadinho o que cada um de nós quiser. E se não se preocupem, se não fixaram que plantas é que servem para fazer terrários, já sabem, antes de mais, que são todas as interiores, de pequenas dimensões, mas também, onde as forem adquirir, podem perguntar... É, querem fazer um terrário, porque no fundo são as plantas dos climas equatoriais mais úmidos, porque o que nós vamos criar ali é quase uma pequena floresta equatorial, não é? Elas vão estar ali fechadas, com a sua humidade. Nada como perguntar. Nada como perguntar. Mas atenção, no mesmo frasco, ou no mesmo recipiente, temos que colocar plantas que tenham o mesmo tipo de exigências, quer de substrato, quer de terra, no fundo, quer também de água, não é? Porque se são plantas que necessitam de condições diferentes, é uma grande chatice. E agora? Agora vamos acabar. Eu gosto muito de fazer... Este aqui, eu acho que fica muito bem. Fazemos um acabamento com pedrinhas, por exemplo. Acaba por desconservar a humidade, portanto temos que regar menos, e fica com acabamento... Ou seja, elas desempenham de facto uma função, não estão aí apenas por dinastética. Não estão aí apenas como decoração, não. Elas acabam por... Bom, eu dou-lhes algum espaço, porque o que eu acho que também tem graça nestes terrários é que elas vão crescendo, estas duas vão crescer mais, as outras vão crescer... Esta também vai crescer bastante. Atenção que elas vão... Pode-se ver ali, ali já é o resultado delas maiores. Mas eu aconselho... Já estão com... Eu aconselho é que eles ponham mais pequenas, porque elas crescem bastante. E depois, se eles ponham muito grandes, acabam por sair rapidamente fora do... Já passa a ser um vaso. É, passa a ser um vaso e deixa de ser o tal terrário. Claro. Porque, às vezes, quando fazemos aqueles jardins de suculentas, a ideia é que fique tão cheio que não se veja praticamente terra. Aqui não, aqui a ideia é que se veja um bocadinho e se perceba... Posso misturar aqui também umas pedras maiores... E depois, também dá para fazer com bocadinhos de madeira, com musgo artificial... É um bocadinho o que a pessoa quiser. E estas aqui, eu acho graça, a pôr um musgo neste aqui, porque isto é um ambiente mais úmido, e a pôr umas pedras aqui, porque isto, de facto, é para recriar um ambiente mais chique. Três, atividades para este fim de semana, vai ter para anunciar? Por acaso, no próximo fim de semana vai acontecer a Lusoflora, que é uma das grandes feiras de plantas e de produtores de flores em Santarém. Portanto, quem quiser ver uma grande mostra de flores e dos nossos produtores nacionais, pode... Em Santarém? Em Santarém, no Kneman, lá nas feiras. Que dia é? É o fim de semana? É sábado, domingo? É sábado, é sexta, sábado e domingo. E portanto, é uma questão de se dirigirem lá. Se estiver por perto de Santarém. E pronto, eu acho que isto aqui, temos aqui várias sugestões. Está lindo! Para climas úmidos. No fundo, em casa, podemos até ter um clima úmido e um clima seco. Isto, por exemplo, é uma excelente solução para termos numa casa de banho. Queremos ter uma planta numa casa de banho e termos os frascos. Até aqueles frascos de algodão. Para vermos. Aqueles frascos que toda a gente tem. Também. Os grandes, os grandes, os grandes, os grandes têm uma tampa. Olha o destaque para a revista que está agora nas bancas. Agora é. Vamos começar, mas está quase aí a vir a primavera. A revista Jardins. Vamos começar a preparar tudo para a nossa primavera. Na revista podem ver também como é que se faz uma hidroponia em casa. Como é que se faz um coque de dama, que também é uma coisa muito gira para pendurar. É outro tipo de solução para ter em casa. E muitas outras coisas. E podem nos visitar no www.revistajardins.pt. Para além disso, como é hábito, temos também oferta de tiraturas. Vamos fazer umas ofertas. Vamos ver-te aprender a fazer. Estive a ver. Eu vi-as-te a ver. Eu estava atento. Eu estava atento. Estava ali atrás da câmera. Estávamos todos atentos, aliás. A menina passou a fazer foi em concorrência àqueles senhores que fazem aquelas construções de fósforos. Exato. Não era. Faziam. Não faziam. Dentro das garafas. Dentro das garafas. Com as pinças. Eu ainda não cheguei à parte de ir para aqui com pinças fazer plantas, mas vamos lá chegar. Ah, amiga. Isso tudo tempo. Exatamente. Estou-me a treinar, porque isto também para mim é uma novidade. Eu comecei a fazer terrários há pouco tempo e de facto acho que é uma atividade. Em 5 minutos ou 10 minutos a pessoa fala. Fica pronto. Númeras, te canta vários filhos. Cada um fizer um. Fica bonito. É giro. Depois faz um concurso lá em casa. Vê quem é. Qual é que dura mais tempo. Qual é que dura mais tempo. Bem-vindos para lá. Ainda não. Mas vamos dizer. Ali disse, ele vai aparecer a rodapé. Queres ver? Ah, subiu? 221-227-128-168. Não te importa se repete isso, Anitta. Não me importa nada. 221-227-128-168. Teresa, uma salva de palmas do público para ti, que é essa hora. Obrigada. Boa semana. Obrigada. Obrigada, Teresa. Obrigada a você. Obrigada. Obrigada. Entre o tempo.